Arrumando agora, né, arrumando os dinheirinho dela aqui ó, uou, 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 é até um montão hein, olha o cabelo que bonito, olha o dinheirinho, eu também quero hein, se você fizer um website, você também vai conseguir isso. Tira o cabelo Mirella, pra fora, faz assim ó, só pra mostrar, olha que bonita, olha onde nós vamos ensaiar hoje, com o ventilador, no quartinho da Mirella hein. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7,7,8. A televisão, amanhã será no meu quarto. Ó Por que você não tenta ter um website também? Você vai ter bastante dinheiro É, vamos arrumar já? Ah, então tá Tchau Bye